O programa Encontro com Serranos na TV volta ao seu canal preferido. De volta com o nosso encontro agora no Momento Nobre, recebo de modo muito carinhoso e gauchesco, de mate pronto aqui, ao meu colega e amigo Rogério dos Reis e aos colegas que integram o grupo que ele formou depois de ter prestado por muito tempo ao lado do irmão Wagner, relevantes serviços à música gaúcha, através do grupo Matisse. Sejam todos bem-vindos. Que alegria, doutor Edson. É uma honra para mim, inexplicável. Ainda mais agora, recebendo esse presente de vir aqui, estar aqui nesse encontro tão agradável com vocês, agora com esse momento novo na minha vida, esse momento dessa minha carreira, esse meu novo passo dentro da música gaúcha. Estou mais feliz ainda porque agora estou trilhando um caminho pessoal, um sonho que sempre tive, os anseios meus como artista também e buscas profissionais também. Então, a honra é minha e me sinto muito feliz e vou guardar esse momento nas minhas retinas para o resto da minha vida. Obrigado. Como é que estão as andanças nessa nova proposta com o teu próprio grupo? Bom, nós... Eu comecei, dei início no finalzinho da pandemia ali, eu terminei meus serviços com Matisse ali, ali no finalzinho de 2020. E aí esperei passar um pouco ali, cuidei um pouco da minha saúde, viajei um pouco com a família. E aí resolvi, recebi feedbacks de artistas, colegas e empresários e patrões de CTGs e disse, tipo, por que que tu não faz um trabalho teu pessoal, um trabalho solo? Porque eu nunca tive o tempo de fazer um trabalho solo meu, né? E eu sempre tive esse anseio, essa vontade. E aí eu lancei um single chamado Campeiro Coração, né? Que é a minha música de trabalho hoje. E a música deu certo, a música está acontecendo, a música está nos dando bastante frutos. E eu reuni esse pessoal aqui, esse time, esse elenco de músicos aqui, para fazer comigo essa estrada da vida aí, nessa trilha musical. E está dando certo. E a gente está fazendo grandes eventos, recebendo bastante boas vibrações do público. Então está dando tudo certo, graças a Deus. Com certeza, em mercê da competência de todos vocês. Eu, antes de chamá-los para tocar aqui, eu pediria que a gentileza que tu nomeasse os colegas aí, porque é de justiça, né? É de justiça. Os colegas e nossos colegas. É verdade. Então nós temos lá no contrabaixo, né? No canto esquerdo, um homem que é muito viajado pela Europa lá. Olha para te ver o time de peso que eu estou trazendo, doutor. Um homem que já fez toda a Europa tocando contrabaixo com os maiores artistas da música gaúcha, que está hoje comigo, o Diego, né? Que é professor na Faculdade de Música ali, na região de Montenegro, na Fundarte. Ele é professor de Música. Terra de Daniel Afonso Raque. Nunca esqueçamos disso. É verdade, é verdade. Montenegro. Então trouxemos o homem dali, no contrabaixo, hoje com a gente. Na cordiona, o nosso querido Eduardo Nickele. Acertei o sobrenome, Eduardo? Eduardo Nickele é um professor de áudio também. Um dos maiores professores de áudio, de estúdio que temos no Rio Grande do Sul e na América Latina, com certeza. Está fazendo a cordiona, multi-instrumentista também. Está fazendo a cordiona hoje para mim. Eu, né? O Silmilo de Peu no Rio Grande, na guitarra véia, que inclusive foi do Bonitinho, essa guitarra. Foi do Bonitinho. Está assinado pelo homem. Tem um passado. Tem um peso. Tem um peso. É a guitarra mais pesada. É a mais pesada que eu já tive. É a mais pesada que eu já tive. E na cantoria, na voz e no comando dos fandancos, né? Rogério dos Reis. E na bateria aqui, esse meu querido amigo lá da região de Novo Hamburgo, um dos maiores bateristas que temos no estado também, nosso amigo Roger Fiusa. Roger Fiusa. Na bateria. Muito bom. Robson. Robson Fiusa. Está ali, rapaz. Ele é tão emocionado que eu estou e errei o nome do homem. Mas está aí, Robson. Robson Fiusa. Está certo. Melhor do que a nossa prosa com os convidados é vê-los e ouvi-los aqui no programa. Simba! É Rogério dos Reis, no encontro com os serranos na TV. Aqui matando no galpão, a gente deu-se um violão. Lembramos da nossa promessa, levar a ser uma paixão. Você falou, te quero assim, campeão cheio de razão. E eu me apaixonei por ti, a titiquinha no bailão. E a gauchada toda não acreditou na gente. Chamavam de peãozinho pobre e a baileira inconsequente. E hoje já faz tanto tempo que isso aconteceu. Tudo que passamos nos fortaleceu. E pra quem quis o fim da nossa relação. Hashtag só que não. Vivemos aqui na campanha lidando com os bois. Mas onde tem baile se vamos nós dois. E nossa vida chugra já virou canção. Que é Campeiro Coração. Aê! Simba! Simba! Aqui matando no galpão, a gente deu-se um violão. Lembramos da nossa promessa, levar a ser uma paixão. Você falou, te quero assim, campeão cheio de razão. E eu me apaixonei por ti, a titiquinha no bailão. E a gauchada toda não acreditou na gente. Chamavam de peãozinho pobre e a baileira inconsequente. E hoje já faz tanto tempo que isso aconteceu. Tudo que passamos nos fortaleceu. E pra quem quis o fim da nossa relação. Hashtag só que não. Vivemos aqui na campanha lidando com os bois. Mas onde tem baile se vamos nós dois. E nossa vida chugra já virou canção. Que é Campeiro. E hoje já faz tanto tempo que isso aconteceu. Tudo que passamos nos fortaleceu. E pra quem quis o fim da nossa relação. Hashtag só que não. Vivemos aqui na campanha lidando com os bois. Mas onde tem baile se vamos nós dois. E nossa vida chugra já virou canção. Que é Campeiro Coração. Pois a gaúcha é serpiana ali da campeira. Com certo certo e mangueira. Com taura nesse exercício. Levanto cedo. Fazendo dueto com os galos. Marcando o terneiro a pialo. Sou grato a Deus pelo ofício. Termina a lida. E amanhã já é domingo. Ensino o meu próprio bingo. Pra rever o meu amor. Pisando a relva. Olho a imagem do Pampa. No horizonte a minha estampa. Pinta um quadro tricolor. A minha prenda. Que eu escolhi a mais bela. Sentadinha na cancela. Do ranço que eu fiz pro bem. Vejo em meus sonhos o calor. Do nosso ninho. Sintem-se ao ventre. Um piazinho. E os anjos dizendo amém. A minha prenda. Que eu escolhi a mais bela. Sentadinha na cancela. Do ranço que eu fiz pro bem. Lembrei meus sonhos. O calor do nosso ninho. Sintem-se ao ventre. Um piazinho. E os anjos dizendo amém. É Rogério dos Reis. No encontro com os serranos da TV. Coisa gaúcha. Ser pião. Na lida cambeira. Com certo cerca e mangueira. Um taura nesse exercício. Levanto cedo. Fazendo dueto com os galos. Marcando o terneiro. Apialo. Sou grato a Deus pelo ofício. Termina a lida. E amanhã já é domingo. Ensino o meu próprio bingo. Pra rever o meu amor. Pisando a relva. Olho a imagem do Pampa. No horizonte a minha estampa. Pinto um quadro tricolor. A minha prenda. Que eu escolhi a mais bela. Sentadinha na cancela. Do rancho que eu fiz pro bem. Beijo em meus sonhos. O calor do nosso ninho. Sintem-se ao ventre. Um piazinho. E os anjos dizendo amém. A minha prenda. Que eu escolhi a mais bela. Sentadinha na cancela. Do rancho que eu fiz pro bem. Beijo em meus sonhos. O calor do nosso ninho. Sintem-se ao ventre. Um piazinho. E os anjos dizendo amém. A minha prenda. Que eu escolhi a mais bela. Sentadinha na cancela. Do rancho que eu fiz pro bem. Beijo em meus sonhos. O calor do nosso ninho. Sintem-se ao ventre. Um piazinho. E os anjos dizendo amém. Olá, pecuaristas do Brasil. Em seu vídeo está a cabanha Brasil Florestal. A mais premiada na raça Angus. Nas exposições de Santa Catarina. Trabalha com o melhor plantel dessa raça no Brasil. Aqui temos as melhores vacas e touros Angus. Que se constituem em uma ótima opção para a melhora e o aperfeiçoamento de seus rebanhos. Na Brasil Florestal realizam-se constantes cruzamentos com animais vindos do exterior. Touros dessa cabanha é certeza de ótimos terneiros para qualquer rebanho. Contatem a Brasil Florestal e façam grandes negócios pelos telefones que estão em seu vídeo. Brasil Florestal. A marca da genética. Senhoras e senhores produtores rurais. Já está à disposição de vocês, para irrigação de suas lavouras, esse moderno inversor de frequência elétrica, FRECON. Esse equipamento capta a energia solar e alimenta eletricamente a motores de até 450 CVs. É indicado para o bombeamento de água, dando ótimo rendimento nas lavouras com muita economia de energia elétrica. Adquiram o inversor FRECON na Inter Brasil. Acessem o site www.interbrasil.com.br Olá amigos, para suas festas gaúchas, lembrem-se dos serranos, para shows, fandangos, bailes, aniversários ou casamentos. Chamem-nos pelas redes sociais ou ainda pelos telefones 51-3319-1875 ou pelo WhatsApp 9-9965-0181. Ah, quem quiser adquirir o nosso novo CD, o lançamento duplo Renasce o Rio Grande, utilize-se da nossa loja virtual no site www.ocerranos.com.br ou ainda pelos telefones já falados e que estão em seu vídeo. Estamos apresentando o programa Encontro com os Serranos na TV.